Mecanimais, hora da missão! Máquinas e animais, divirtam-se com os mecanimais! Rex, megana força! Unicórnio, megana voa! Comando, megana engenhoca! Mouse, megana rápida! Sasquatch, megana estica! Afinal, mecanimais, nós vamos conseguir! Divirtam-se com os mecanimais! Nós somos os mecanimais! Ilha das Mecanas Esquibolas Mecanimais, hora da missão! Bom dia, mecanimais! Bom dia, Corujão! Temos uma importante missão hoje! Ilha das Mecanas Esquibolas Mecanas Esquibolas! Mecana Esquibolas? O que é isso? Mecana Esquibola é um jogo divertido em que mecanabolas esquiam um grande morro, depois saltam pelo ar e aterrissam em buracos para obter pontos! Esquiar? Ah, eu gostaria de tentar isso! Vamos lá! Calminha aí! O salto de esqui está quebrado e as Mecana Esquibolas não podem alcançar o seu jogo! Isso não é bom! Sua missão é consertar o salto de esqui para que as Esquibolas possam jogar seu jogo de novo! Mecana, vocês conseguem? Nós, mecanimais, conseguimos! Vamos lá! É! Oh! Chegamos! Ilha das Mecanas Esquibolas! Essas devem ser as Mecana Esquibolas! Uh! Não posso esperar para começar a esquiar! Oh, Esquibolas! Me ensinem a esquiar! Sasquatch, espera! As Esquibolas se movem muito rápido! Oh! Ai! 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 Sabe de uma coisa? As Esquibolas se movem muito rápido! Eu falei para você! Eu não estou vendo o jogo de Esquibola! Olha! As Esquibolas estão andando em um teleférico que as leva até o topo do morro! Pelos meus cálculos, conseguiremos ver o jogo lá de cima! Então, vamos subir o morro! Ui! Isso é divertido! Então, para esquiar, quer dizer que temos que ir até lá em cima do morro, Komodo! Ele parece muito alto para mim! Sasquatch, primeiro você precisa ir até o topo se quiser esquiar para baixo! Está vendo? Agora, pensando melhor, esquiar pode não ser tão divertido assim! Então, eu vou ficar aqui mesmo! Ai! Oh! Oh! Ai, pobre Sasquatch, sempre acaba entrando numa... Ai! Fria! Olha, ali tem o jogo de Esquibola! E ali tem o salto de Esquiquebrado! Precisamos consertar esse salto para que as Esquibolas alcancem seu jogo e marquem pontos! Ah! Eles têm esquis para a gente! É isso aí! Vamos lá! Hora de esquiar morro abaixo! Essa é a sua grande chance de esquiar, Sasquatch! Ah! Tudo bem! Acho que eu vou só olhar! Uma nova maneira de ser super rápida! Whee! Isso é ótimo! Legal! Para acertar o salto, essa peça precisa estar no lugar! Mas como faremos? Deixe isso comigo! Eu vou! Ai! Ai! É muito pesado! Ai! É impossível de levantar! Não, senhor! Nada é impossível para os mecanimais! Este é um serviço para... Rex! Mecana, força! Ah! 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 O Rex é demais! O salto de esqui está consertado. Mas os dois pedaços ainda estão meio bambus. Precisamos fazer os pedaços super resistentes. Eu acho que é aí que eu entro. Ai, Komodo! Becana, hein, gengoca? Não, não. Olha só que bolhazinhas bonitinhas. Uma cola super grudenta para o resgate. Um conserto rápido com a minha cola super grudenta vai manter esse salto de esqui inteiro. Nossa! A cola super grudenta é incrível. Um mecanasalto de esqui pronto para a ação. Por que você não esquia conosco, Sasquatch? Oh, é que eu preferi ficar aqui mesmo para tomar conta dos meus amigos de neve. Amigos de neve? Shhh! Eles estão dormindo. Olha, aquela mecanasquibola está tentando usar o salto de esqui. A esquibola acaba de marcar três pontos. Ué, que estranho. A esquibola caiu no buraco número três, mas foi o número um que acendeu. Olha, lá vai mais uma! Aquela esquibola caiu no buraco número um. Mas o número três acendeu. Hum, algo deve estar errado com os números naquele jogo. Olha! Os números estão soltos! Intrigante! Parece que os números estão nos lugares errados. Tem razão. Os números deveriam ser um, dois e três e não três, dois e um. Então precisamos colocar os números de volta no lugar. Ah, quem pode alcançar lá em cima? Com certeza alguém que pudesse se esticar a beça! É, se houvesse alguém assim por perto... Espere um pouco. Eu posso me esticar. Mas nem mesmo eu vou conseguir me esticar até o jogo. Não, mas você pode descer esquiando e alcançar os números dali. Esquiar até lá embaixo? Nesse morro super íngreme e alto? E passar por esse grande salto curvo? Não, 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 não. Eu não posso fazer isso. É claro que pode, meu grande amigo Sasquatch, porque você é um mecanimal e pode fazer tudo. Tá bom, me dê esses esquís. Corajoso Sasquatch! Legal! Eu consigo esquiar! Eu consegui! Eu esquiei! Foi ótimo! Eu adoro esquiar! Agora, conserte esses números. Sasquatch! Becana, estica! Esticado como um grande macaco de borracha! Esticado como um grande macaco de borracha! Número um! Seu lugar é aqui! E número três! Este é o seu lugar! Pronto! Tentem agora! Está consertado! O número ao lado do buraco está acendendo! Legal! Agora as esquibolas estão se divertindo! É isso aí, mecanimais! Missão cumprida! Yeah! Cadê o Sasquatch? Aqui! Mecana, podemos ficar esquiar o dia todo? Nós, mecanimais, podemos! Ilha dos Mecana Ursos Dançantes! Mecanimais! Hora da missão! Bom dia, mecanimais! Bom dia, Corujão! Temos uma missão importante hoje! Ilha dos Mecana Ursos Dançantes! O lar dos famosos Mecana Ursos Dançantes! Esses são os ursos que não podem evitar dançar quando ouvem música! Eu sempre quis conhecê-los! Eu adoro dançar! Mas há um problema! A música agradável com que os ursos costumam dançar parou de tocar! Agora só há sons desagradáveis que fazem com que os ursos dançam de maneira muito estranha! Não é bom! Sua missão é substituir o barulho horrível por música bonita para que os ursos dançam graciosamente mais uma vez! Mecana, vocês conseguem? Nós, mecanimais, conseguimos! Tá na hora! Uhul! 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 Chegamos! Ilha dos Mecana Ursos Dançantes! Não estou ouvindo qualquer barulho alto ou uma música horrível! E eu não vejo nenhum urso dançante estranho! Uhul! Ai! Esse é mesmo um barulho horrível! Nós adoramos os Mecana Ursos Dançantes! Eles não são incríveis! Acho que eu vou dançar com eles! Ai-ya! Ei! Uhul! Uhul! Acho que os Mecana Ursos não estão se divertindo! Uhul! 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 Eles parecem bem mais felizes agora que o barulho horrível parou! Acho que todos ficamos mais felizes porque o barulho horrível passou! Se houvesse um jeito para impedir que os ursos ouçam esse barulho quando ele começar de novo... Hum... Quando eu procuro um pouco de tranquilidade, eu procuro um lugar onde o barulho não pode me alcançar! É isso! O que esses ursos precisam é de uma fortaleza à prova de som para bloquear o barulho! Mas não tem nada aqui com o que construir uma fortaleza! Esses blocos de pedra são desconfortáveis! Hum... Talvez esses blocos de pedra possam fazer uma fortaleza melhor do que cadeira! Ei! Eu acabei de ter uma ideia! Esses blocos de pedra podem fazer uma fortaleza melhor para ursos que cadeira! O poderoso Sasquatch vai empurrar! Levantar! Puxa! Essas pedras são pesadas demais para eu levantar! Boa tentativa, amigão! Mas eu sou o mecanimal para esse trabalho! Rex! Mecana, força! É... Forte como um rinoceronte poderoso! Adoro ver o Rex levantando coisas! Não acho que os mecanaursos vão conseguir ouvir qualquer barulho agora! Ai! De novo não! Ah não! E eu que pensei que a fortaleza de pedra fosse a prova de som! Pobres ursos! Tudo o que vocês querem fazer é dançar com uma música bonita de novo! Não precisa se preocupar, porque vamos dar um jeito! Mas enquanto isso... Dance! Se não pudermos evitar que os ursos ouçam o barulho, vamos ter que descobrir de onde o barulho vem e acabar com ele! Grande ideia, unicórnio! Mas como vamos achar algo que não podemos ver? Uh! 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 Ai! Esse barulho parece que está vindo de todo lugar! Mouse, use os seus ouvidos supersônicos para localizar de onde o barulho está vindo! Grande ideia, Rex! Mouse, fazendo acontecer! Eu acho que o barulho está vindo daquele lado da ilha, não é? Agora o barulho está vindo dali! O que está fazendo esse barulho está se movendo à beça! Agora o barulho está ali! Mas isso é impossível! Nada disso! Nada é impossível para os mecanimais! Agora temos que trabalhar juntos para encontrar o barulho! Se a Mouse puder seguir o barulho com a sua super audição, eu posso voar e procurar por aquilo que está fazendo barulho! Unicórnio! Unicórnio! Mecana! Voa! É o unicórnio! É o máximo! De que direção vem o barulho agora, Mouse? Vem dali! Aham! Acho que estou vendo! Sigam-me! Aham! O barulhento está atrás do arbusto! Olha! É uma mecanabanda! Caramba! Mas as mecanabanda tocam uma música legal! Não um barulho horrível! Alguma coisa deve estar errada! Você deixa eu dar uma olhadinha de perto, amigão? É, deixa eu analisar... Aham! Eu entendi! A minha opinião é que a mecanabanda está simplesmente desafinada! Desafinada? Como vamos consertar isso? Acredito que eu seja o mecanimal indicado para esse serviço! Gordo! Gordo! Mecana engenhoca! Ai! Ah! Não! Não! Uh! Que vergonha! Ahá! Um confiável diafazão para o resgate! Diapasão, explica pra mim Os músicos usam o diapasão para manter o som dos instrumentos certo Para mantê-los afinados Tudo que a mecana banda precisa fazer É escutar essa nota musical e tentar reproduzi-la Está funcionando! A mecana banda está usando o diapasão para afinar o som Essa é uma música tão bonita Os ursos estão dançando bem de novo É isso aí, mecanimais, missão cumprida Agora que vejo como os ursos dançam graciosamente Eu estou começando a pensar que talvez a minha dança não seja, bom, muito graciosa, afinal Escuta, Komodo, você deve ser que nem uma mecana banda Talvez precise fazer uns ajustes também, sabe, para poder dançar melhor E você tem ótimos professores aqui Você tem razão Ursos dançantes, aí vou eu! Mecana, podemos ter todos aulas de dança com os ursos dançantes? Nós, mecanimais, podemos! Ilha do esmagador de lixo Mecanimais, hora da missão! Bom dia, mecanimais! Bom dia, Corujão! Temos uma missão importante hoje Legal, ótimo! Seu destino é a ilha do esmagador de lixo A ilha do esmagador de lixo é onde todas as engrenagens e peças quebradas vão para ser recicladas Reciclada? O que é isso? Significa transformar lixo velho em coisas novas O mecanacastor usa sua cauda gigante para esmagar e reciclar todo tipo de peças antigas em peças novas Um mecanacastor que recicla! Demais! O que é tão legal sobre reciclagem? Ah, a reciclagem é mesmo ótima, Sasquatch! Mas há um problema! O lixo não está sendo reciclado! Sua missão é descobrir qual é o problema e consertá-lo antes que a ilha fique cheia de lixo Mecana, vocês conseguem? Nós, mecanimais, conseguimos! Tá na hora! Valeu! Chegamos! Ilha do esmagador de lixo! Nossa! Olha o trem de latões de lixo! Ah, o que tem mesmo nessas coisas? Sasquatch, tenha cuidado! Esses latões de lixo estão cheios de sucata! Cuidado, Komodo! Esses latões de lixo estão cheios de sucata! É, eu sei! Sucata que vai ser reciclada! É verdadeira mágica! Começa como sucata inútil e aí é transformado em algo novo e brilhante! E útil! Pra mim parece que dá muito trabalho! Por que não jogar tudo fora e comprar coisas novas? Jogar onde? Esses latões já estão tão cheios que estão transportando! E se não descobrirmos por que a reciclagem parou, toda a ilha vai ficar cheia de sucata! Temos que achar o Mecana Castor! Não tô vendo o Mecana Castor em lugar algum! Eu sou baixinha! Eu sou mais alto e também não estou vendo! Se eu pudesse pular... Ou voar! Exatamente o que eu estava pensando, Komodo! Eu vou assumir esse serviço! Unicórnio! Mecana! Mecana! Voa! A unicórnio é o máximo! Uhul! Vai, unicórnio! Ali está ele! Estou vendo o Castor Gigante! Sigam os trilhos para lá! Vamos, pessoal! Por que será que os latões de lixo não estão se movendo nos trilhos? Olha! Os trilhos estão quebrados! Não é à toa que o Castor não está reciclando! O trem de sucata não pode levar as peças quebradas! Vamos precisar de alguém super forte para deixar os trilhos do jeito que eram! Forte? Isso parece com o meu desafio! Hex! Mecana, força! Forte como o tiranossauro de titânio! Desculpa, pessoal! Acho que usei força demais! E agora o que vamos fazer? Nós não vamos poder entregar todo esse lixo para o Castor se os trilhos estão quebrados! Ei! Eu bolei uma coisa! Sasquatch, dá pra pegar aquela escada quebrada do lixo? Mas é lixo! Eu sei! Mas o que parece ser lixo pra uma pessoa... É um pedaço de trilho pra outra pessoa! Bem pensado, Maus! Vamos usar a escada pra consertar os trilhos! Isso é o que eu chamo de reciclagem! Reciclagem é demais! Eu entendo! É pegar alguma coisa velha e usar isso de um jeito novo! Isso é legal! Muito bem, pessoal! Vamos botar esse trem de lixo pra rolar! Empurrem! Por que andar quando podemos pegar carona? Cuidado, Sasquatch! Segure! Firme! Acho que da próxima vez vão seguir a sugestão e segurar firme! Este é o fim da linha, o que significa que este é o Mecana Castor! Parece que os latões de lixo jogam a sucata dentro daquele funil! Que jogam os pedaços bem naquele molde! O Corujão disse que o Castor bate as novas peças com a sua cauda gigante! Eu gosto da parte de bater! Mas a cauda dele está faltando! Talvez por isso ele não esteja reciclando! Acho que eu encontrei o problema! Olha só como está a cauda dele! Está quebrada! Acho que de tanto esmigalhar o lixo, ela acabou se desgastando! Queria que pudéssemos fazer algo pra ajudar! Espere um pouco! Não somos os Mecanimais? Os Mecanimais podem fazer tudo! Já sei! Vamos usar pedaços de latões de lixo para construir uma nova cauda para o Castor! Quer dizer, reciclar lixo velho em algo novo? É isso mesmo que eu quero dizer! Vamos, pessoal! Vamos procurar peças para construir uma nova cauda para o Castor! Acho que já chega! Vamos ver o que temos! Vai dar uma cauda perfeita! Agora só precisamos fixar todas as peças juntas! Mas como? Precisamos de uma ferramenta! Se não se incomodam, acho que eu sou o Mecanimal para esse trabalho! Comodo! Mecana engenhoca! Mecana engenhoca! Não! Não! Olha! Eu queria saber onde é que isso estava! Um reibitador bem forte para o resgate! É hora da ferramenta! Vai, Comodo! Você conseguiu, Comodo! O Mecana Castor tem uma nova cauda reciclada! Muito bem, pessoal! Se trabalharmos juntos, podemos dar uma nova cauda ao Castor! Um, dois, três... Levanta! Trabalho perfeito! Agora precisamos ver se ela funciona! Boa notícia! Ela funciona! É... Eu reparei! Epa! Liga! O Mecana Castor está reciclando de novo! É isso aí, Mecanimais! Missão cumprida! O que é isso? Essas são Mecana medalhas novinhas em folha! Olha que bacana! O Castor fez uma medalha reciclada para cada um de nós! Obrigada! Nossa! Isso parece ser muito divertido! Mecana, podemos ficar e ajudar o Castor a bater e amassar e reciclar todo esse lixo? Nós, Mecanimais, podemos! Ilha dos Pandas Caixa Mecanimais, hora da missão! Bom dia, Mecanimais! Bom dia, Corujão! Temos uma importante missão hoje! Legal! É! Seu destino é a ilha dos Pandas Caixa Os Pandas Caixa são uma gracinha E tímidos Isso mesmo! Eles também estão com fome Os pandas comeram todo o bambu na base da montanha escorrega E agora eles precisam da sua ajuda para subir a montanha onde tem mais bambu crescendo Por que precisam da nossa ajuda? Porque a montanha escorrega é muito escorregadia E com seus grandes corpos quadrados, os pandas escorregam muito É escorregadinho! Isso vai ser muito divertido! Sua missão é ajudar os pandas a subir na montanha escorrega Mas lembrem-se, eles são muito tímidos Vocês precisam ser quietos e gentis Mecana, vocês conseguem? Nós, Mecanimais, conseguimos! Vamos lá! Valeu! É! Chegamos! Ilha dos Pandas Caixa Olha! Os pandas! Eles estão tentando subir a montanha sozinhos! Tudo bem, pandas! Vocês se esforçaram bastante! Não é tão ruim assim! Pensando bem, a montanha escorregadia é com certeza escorregadia demais para os pandas subirem sozinhos Mecanimais, vamos ter que dar uma mãozinha Uma mãozinha, é! Eu tenho duas delas! Não se preocupem, pandas! O poderoso Sasquatch vai ajudá-los! Sasquatch, lembre do que o Corujão disse Sejam quietos e gentis, os pandas caixas são extremamente tímidos! Você pode achar isso interessante Os pandas caixas são extremamente tímidos Ah, não! Os pandas se esconderam e não querem sair! Agora não poderemos movê-los, nem mesmo um pouco Os mecanimais nunca desistem! Em vez de andar montanha acima, vamos empurrá-los Bem pensado! São pesados pra caramba! Na minha opinião, vai ser preciso um empurrador poderoso Para subir com esses pandas por essa encosta escorregadia Empurrador poderoso? Eu sou o mecanimal pra esse serviço Rex! Mecana, força! 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 Forte como um tiranossauro de titânio! Vai, Rex! Vai! Não é fácil Mas eu sei que eu vou conseguir Mas... O Rex é ótimo Eu tenho uma pergunta Como é que nós vamos subir a montanha? Rex! Espera! Tarde demais Nunca é tarde demais se trabalharmos juntos Unicórnio! Mecana, voa! Mecana, voa! Sasquatch, segura minha cauda E todos os outros Segura em mim E em mim? Um... Dois... Três! Lá vamos nós! Minha nossa! Impressionante, Unicórnio! Chegamos, pandas! O topo da montanha escorrega E aqui estamos também Conseguimos, pessoal! Conseguimos, pessoal! Correu! Olha! Ali está o novo bambu Embaixo da capa de neve É! Três vivas para Rex e Unicórnio! Sasquatch! Hip, hip! Hurra! Olha! A neve na montanha Hip, hip! Hurra! Seria aconselhável ser Hip, hip! Menos barulhento! Porra! Ei, amigo Talvez da próxima vez Devesse fazer menos barulho Ah, não! Agora o bambu está enterrado Nós precisamos remover a neve Para que os pandas Possam comer o bambu Eu posso cavar Mas eu preciso De uma pá pequena Porque a minha pá é tão grande Que pode estragar o bambu Hum, uma pá é Eu sei onde eu posso Encontrar uma dessas Ai, 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 ai Comodo! Mecana, hein, jengloca! Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Não Ah, olha só Minha cuequinha de bolinha Ah, ah Uma pá de neve pequena E super resistente Para o resgate Está na hora Da ferramenta Sasquatch, você está bem amigão Primeiro eu assustei os pandas Depois enterrei o bambu debaixo da neve Não sou muito bom para ser quieto e gentil Tudo bem, não esquenta, Sasquatch Você estava tentando ajudar Mas vai ter sua chance Ai, ai Pronto Terminado Vamos, pandas Vão pegar o bambu Os pandas ainda estão com medo E tímidos Não há nada que a gente possa fazer Para eles comerem Eu sei Dessa vez o poderoso Sasquatch Teve uma ideia quieta e gentil Aonde ele vai? Vamos, pandinhas Olha o bambu Toma aqui Olha Eles estão saindo Poderoso e quieto Sasquatch Ao resgate É até divertido Ser quieto e gentil Me dei mal Bom Conseguimos subir com os pandas Até a montanha escorrega E eles estão comendo de novo Isso, mecanimais Missão cumprida Isso significa que tudo bem Fazer uma coisa barulhenta? Bom, os pandas parecem felizes e satisfeitos Eu acho que está tudo bem ser barulhento de novo Em que estava pensando, Sasquatch? Tá legal Agora chegou a hora Da gente se divertir no escorrega Mecana, nós podemos nos divertir escorregando também Nós, mecanimais, podemos Ilha do Balão Babuíno Mecanimais, hora da missão Bom dia, mecanimais Bom dia, Corujão Temos uma importante missão hoje Seu destino é a ilha do Balão Babuíno O que é isso? É o Balão Babuíno E ele está com problemas Está ficando sem ar e não pode flutuar Ele precisa de uma pera de ar para comer Uma pera de ar? Isso mesmo O ar dentro da pera É o que enche o balão para ele poder flutuar Sua missão é encontrar uma pera de ar Para que o Balão Babuíno possa comer Mas tenham cuidado As peras de ar são muito difíceis de pegar Isso parece um desafio E os mecanimais adoram o desafio Mecana, vocês conseguem? Nós, mecanimais, conseguimos! Tá na ar! Vamos nessa! Chegamos! Ilha do Balão Babuíno E olha aqui o Balão Babuíno Uau! Eu sempre quis fazer um passeio de balão Talvez o Balão Babuíno me convide para um Eu acho que o Balão Babuíno não vai levar ninguém para passear Está quase sem ar Que pena Não se preocupe Você vai ficar cheio de ar rapidinho Nós só temos que achar uma pera de ar Mas... Onde elas estão? O que tem naquela árvore? Ah! Peras de ar! Mas elas estão do outro lado desse muro enorme Então temos que achar um jeito de passar por esse muro, não é? É! Aplimativo! Pode crer! Ai! 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 Esse muro é muito alto E não tem como contornar E nem como atravessar Não tem portão Nem porta para entrar Eu vou fazer uma porta O poderoso Sasquatch vai fazer uma na marra Cuidado Sasquatch! Esse muro é mais forte do que parece Está na hora de bater! 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 Sabem de uma coisa? Esse muro é mais forte do que parece E eu também sou Rex! Mecana! Força! Forte como um tiranossauro de titânio! Isso! Adoro ver o Rex entrar nos lugares da marra Vem, Balão Babuíno, vamos pegar uma pera de ar para você comer Poxa! Essas peras são bonitas! E tem um montão delas! E tem mesmo! Eu estou vendo uma, duas, três, quatro, cinco... Eu contei cinco delas e eu acho que eu sou alérgico a peras de ar Eu também acho! Por favor, lembre-se de tapar a boca quando você espirrar Foi mal, Komodo Aí, Mecanimais! Vamos pegar as peras de ar para o Balão Babuíno e colocá-lo no ar que é o lugar dele! Você só precisa de uma pera de ar para se encher de ar? Só uma? Isso vai ser fácil! Fácil! Desculpem, esqueci de pôr a mão na boca de novo Ai, eu reparei O poderoso Sasquatch vai sacudir a árvore e as peras de ar vão cair Espera, o Corujão nos avisou que as peras de ar são muito difíceis de pegar Eu acho que você não devia sacudir a árvore Opa! Eu não devia ter sacudido a árvore Nossa! As peras de ar são tão leves e cheias de ar que flutuam Sobraram só três peras E agora? A gente precisa ter muito cuidado agora Vamos ter que nos esticar e pegar uma pera com muito cuidado Concordo Quem pode chegar tão alto? Eu não sei Hã? Espere aí! Eu tive uma ideia! Eu posso me esticar até lá? Vejam! O poderoso Sasquatch! Mecana, estica! O Sasquatch estica a cabeça! Ele estica igualzinho a um elástico Isso mesmo! Eu sou assim! Super esticadinho! Mas não super cuidadoso! Agora só sobraram duas peras de ar! É... Não esquenta, Sasquatch! Quando a coisa esquenta, a gente arrebenta! Vamos ficar super quietos aqui embaixo enquanto você se concentra e pega outra pera de ar com cuidado Boa ideia, Rex! Tudo bem! Vamos ajudar o Sasquatch fazendo silêncio Shhh! As peras de ar flutuam fácil! Então, eu vou ter que segurar bem forte pra ela não sair voando Mas não forte demais, Sasquatch! Ah! De novo! Agora sobrou uma única pera de ar! Está tudo bem! Eu já sei o que fazer agora! É só não segurar com tanta força! Legal! Mas vê se pega a última pera com muito cuidado! Com cuidado! Com muito cuidado! Eu peguei! Ele conseguiu! Foi a pegada de pera de ar mais cuidadosa de todas! É! Por um instante eu achei que não ia... Não! Alarme falso! Aqui está, Balão Babuíno! Uma pera de ar fresquinha! Ah! Tchiii! Ah! Viram? Eu me lembrei de pôr a mão na boca! Pois você soltou a pera de ar! E era a última! E o vento está levando ela embora! Se o vento pode levá-la embora, então o vento pode trazê-la de volta! Esse é um trabalho para... Unicórnio! Mecana! Voa! Uhul! Uhul! Ela está fazendo ventar! A Unicórnio é demais! Uhul! Uhul! Balão Babuíno, eu trouxe o seu jantar. Parece que a perdiária está começando a funcionar. É, parece mesmo. Puxa, é incrível. Ah, agora sim. Nossa, é impressionante. Acho que ele está te convidando para um passeio, Maus. Obrigada, Balão Babuíno. Ui! Eu posso ver bem longe aqui de cima. Isso parece divertido. Ei, Maus, nós, Mecanimais, também podemos passear de balão? O Balão Babuíno disse que... Nós, Mecanimais, podemos! Yeee! Quero! Uhul! Uhul! Ilha dos Barquinhos Mecanimais, hora da missão! Bom dia, Mecanimais! Bom dia, Corujão! Temos uma missão importante hoje. Uuuh! Seu destino é a Ilha dos Barquinhos. Eu amo andar em barquinhos! Infelizmente, esta ilha tem muita névoa e os barquinhos estão todos perdidos na água. Isso é terrível! O farol da ilha parou de funcionar. É por isso que os barquinhos não sabem para que lado ir. Eles precisam da luz no farol para enxergar através da névoa. Essa não! Nós temos que ajudá-los! Sua missão é fazer o farol funcionar de novo para que os barquinhos possam encontrar o seu caminho. Mecana, vocês conseguem? Nós, Mecanimais, conseguimos! Vamos! Vamos lá! Vamos! Vamos! Chegamos! Ilha dos Mecana-Barquinhos! Mas os barquinhos, onde estão? Não estou vendo! Ali! No oceano! Eu estou vendo! Oi! Barquinhos! Aqui! Acho que eles não podem nos ver. O Corujão falou isso. Eles estão perdidos na névoa. Nós temos que consertar o farol. Mas onde ele está? Está ali, ó! O farol! Mas para mim parece que a luz está funcionando. Verdade! A luz está ligada, mas está apontada na direção errada. Ela está apontando para longe dos barquinhos. Isso não vai ajudar. O que será que está errado? Geralmente, a luz do farol gira em um círculo. Mas essa luz aí não está girando. Ela deve estar presa. E com a luz apontando na direção errada, não há nada para guiar os barquinhos através da névoa. É isso aí! Já sabemos o que fazer. Botar aquela luz para girar de novo. O farol está naquela pequena ilha. Como podemos chegar lá? Vamos nadar até lá. Nadar? Não é meio fundo? Não esquenta, Maus. Vamos achar outro jeito. Que tal ir de barquinho? Oh, barquinhos! Aqui! Podem nos dar uma carona, por favor? Mas os barquinhos não podem nos encontrar na névoa. Esqueceu? Ah, é. Bom, se houvesse algum tipo de ponte, todos poderiam atravessar a água. Hum, não vejo nada que dê para construir uma ponte. Eu sei. Que tal uma ponte de gelo? Mas como faremos uma ponte de gelo? Isso parece impossível. Nada é impossível para os mecanimais. Animais. Unicórnio. Mecana, voa! Ei! Olha o unicórnio voando! Uma ponte de gelo saindo. O chifre da unicórnio está produzindo gelo. Irado! Eu também achei! Fascinante! Uma ponte feita de gelo. Ai, 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 ai. É sólida e dá para atravessar agora, mas precisamos nos apressar antes que derreta. Vamos lá, não há tempo a perder. Mauzinha, vem! E se eu cair na água? Ela é funda. Você não vai cair. Eu dou a mão para você. Você promete? Eu prometo. Anda logo, vocês dois. O gelo está começando a derreter. Rápido! Rápido! Conseguimos! Obrigado, amigo. Você nos deu um pouso macio. Foi um prazer ajudar. Anda! Vem comigo ver o farol. Anda logo, Komodo. Agora não é hora de descansar. Ai. Chegamos, pessoal. O farol. Carambola! Que lâmpada brilhante! Nós precisamos descobrir como fazê-la girar. Fascinante! Parece que essa manivela está ligada nessa grande engrenagem. Mas por quê? Talvez se girarmos a manivela, a luz gire também. Hum, excelente sugestão. Não está acontecendo nada. Ah, pelos meus cálculos, esta engrenagem deve estar ligada em outra coisa. E esses pinos são para quê? E por que cada um tem um formato diferente? Ah, amigos, e essas engrenagens aqui? Será que elas encaixam nesses pinos? Hum, é bem possível. Nós só temos que descobrir que engrenagem encaixa em que pino. Mas todos eles parecem iguais para mim. Olha, os buracos nas engrenagens têm diferentes formatos, iguais aos pinos. Círculo, quadrado e aquela forma pontuda. Isso é um triângulo. Claro, eu já sabia. Só precisamos combinar a forma de dentro da engrenagem com a forma do pino. Esse primeiro pino é quadrado. Que engrenagem devemos usar? Eu sei. Tente a quadrada. Ela encaixa. Como é o próximo pino? Tem a forma de um triângulo. Então significa que devemos usar aquela com triângulo. Peguei. Encaixou perfeitamente. Acho que isso significa que a última engrenagem encaixa no último pino. A engrenagem do círculo deve encaixar no pino. Mas onde fica? Ali em cima. Mas o pino do círculo está bem longe. Por acaso vocês conhecem alguém que pode alcançar um lugar tão alto? Hum, essa é uma boa pergunta. Quem nós conhecemos? Espere um pouco. Eu sei. Eu posso alcançar. Vejam. O poderoso Sasquatch. Mecana estica. Esticado como uma mola super esticada. Você conseguiu. Agora vamos girar a manivela. Não está se mexendo. Precisamos de alguém muito forte. Ser forte é o que eu faço de melhor. Hex. Mecana, força. Adoro ver o Hex trabalhando. Olha, a luz está girando. Está funcionando. Continue girando a manivela, Hex. Agora os barquinhos podem ver a luz. Eles não estão mais perdidos. Mecanimais, missão cumprida. Nossa. Olha só para eles. Mecana, podemos pedir a eles um passeio de barco? Nós, Mecanimais, podemos. Mecanimais, hora da missão. Bom dia, Mecanimais. Bom dia, Corujão. Temos uma importante missão hoje. Legal. Seu destino é a ilha da cobra montanha russa. Eu adoro cobra montanhas russas. Ah, como sobe, sobe, sobe. Então, desce, desce, desce. Ui! Mecana é divertido. Para mim está mais para Mecana sem graça. Ah, você vai ver, Komodo. Brincar de montanha russa é o máximo. Mas tem um problema. Por algum motivo misterioso, a montanha russa cobra super emocionante não está funcionando. Que coisa horrível. É, por que não está funcionando? Não se sabe. Sua missão é descobrir porquê e fazer a montanha russa cobra funcionar de novo. Mecana, vocês conseguem? Nós, Mecanimais, conseguimos. Vamos lá. Vamos. Valeu. Pronto, chegamos. Ilha da cobra montanha russa. Vamos começar. Montanha russa é divertido, divertido. Eu não entendo o que é tão divertido em uma montanha russa. Komodo, você nunca se diverte? Ah, não. Eu não entendo a necessidade de se divertir. O Komodo não sabe o que perde. Vamos ver por que ela não está funcionando. Para mim parece bom. O que foi isso? Olha só, é uma Mecana banana. Curioso. Olha! Na montanha russa cobra. É um Mecana macaco. Ah, ele é muito fofo. Ele pode ser fofo, mas a montanha russa cobra não funciona por causa dele. Certo. Os carros cobra não vão funcionar até que aquele macaco pare de jogar Mecana bananas neles. Precisamos pegá-lo e tirá-lo dos trilhos. Ai, não. Ele está escalando mais alto. Ele está alto demais para eu alcançar. Eu também. Quem pode alcançar lá em cima e agarrar o macaco? Espera um pouco. Acabo de ter uma ideia. Eu posso alcançar qualquer coisa. Veja. O poderoso Sasquatch. Mecana estica. O Sasquatch estica bastante. Esticado com um grande macaco de borracha que está tentando agarrar o macaco pequeno e rápido. Isso é engraçado. Venha para o papai, macaquinho. Pega ele, Sasquatch. Ele está fugindo. Preciso me esticar mais. Eu consigo. Ah, não. O macaco está bem em cima da montanha russa agora. Até o poderoso Sasquatch não pode esticar tanto assim. Não tem jeito de alcançá-lo. Os mecanimais podem fazer tudo. Unicórnio. Unicórnio é o máximo. Ele é um carinha bem rápido. Eu tenho os meus truques, senhor macaco. Vai, unicórnio. Ei. Para onde ele foi? Estou vendo. Ele está se escondendo. Desse jeito nunca vamos pegá-lo. Nunca diga nunca. Se alguém fosse pequeno e rápido o bastante, então poderia alcançá-lo. Pequeno? Rápido? Está falando comigo. Está falando comigo. Mecana rápida. Vai, Maus. Vai! Ela é rápida. Rápida como um foguete. Oh! Ei! Por ali, Maus! Por aqui. O quê? Preciso ir mais rápido. Vai, Maus! Vai! Eu, Mecana, posso. Eu, Mecana, posso. Eu estou sem fôlego. Olha, Rex, pelos meus cálculos, é impossível pegar aquele macaco. Qual é? Nada é impossível para os mecanimais. Certo. Porque quando a coisa esquenta, a gente arrebenta. É hora da armadilha para macacos. Maus, continue correndo atrás dele. Eu não vou deixar que ele saia daqui de baixo. Sasquatch, prepare-se. Sasquatch, mais do que pronto. Sasquatch, mais do que pronto. Uá! Espera, espera. Agora, Sasquatch! Uhul! É! Legal! Olha, a montanha-russa está funcionando de novo. Isso, Mecana-nimais! Missão cumprida! Legal! Devemos levar esse macaco de volta para a selva, aonde ele não vai mais se meter em encrenca. Vamos, amiguinho. Hora de ir para casa. Ele quer se divertir mais um pouco na montanha-russa. Mas é perigoso para um macaco estar em uma montanha-russa. Não, se ele estiver na montanha-russa com a gente. Êêêê! Ai, não. Vem, Komodo. Vai ser divertido. Eu não me divirto, lembra? Uá! Ei, ei, macaco! Ai, não! Me solta, macaquinho! Xô! Sai daqui, macaquinho! Ele quer passear com você, Komodo. Ai, muito bem, então. Mas é só um passeio e pronto. Iupi! Estamos andando. É muito legal! Ah! 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 Então, Komodo, você gostou? Não. Eu não gostei. Eu adorei! Isso foi divertido! Megana, a gente pode andar de novo e de novo. Nós, Mecanimais, podemos! Sim! É! 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 Mecanimais, hora da missão! Máquinas e animais, divirtam-se com os mecanimais! Rex, Mecana Força! Unicórnio, Mecana Voa! Comando, Mecana Engenhoca! Mouse, Mecana Rápida! Sascuat, Mecana Estica! Afinal, Mecanimais, nós vamos conseguir! Divirtam-se com os mecanimais! Nós somos os mecanimais! Ilha do Mecana Relógio Cuco Mecanimais, hora da missão! Bom dia, Mecanimais! Bom dia, Corujão! Temos uma importante missão hoje! Vamos, Mecão! Seu destino é a ilha do Mecana Relógio Cuco! Isso parece divertido! É divertido, sim! Mas, infelizmente, o Relógio Cuco parou misteriosamente de funcionar! Pobre Relógio Cuco! Porque o Relógio parou, tudo na ilha parou também! Nada bom! Sua missão é fazer o Relógio Cuco funcionar de novo! Mecana, vocês conseguem? Nós, Mecanimais, conseguimos! Depressa! Vamos, Marinho! Uou! Uou! Legal! Uou! Uou! Iupe! Uou! Chegamos! Ilha do Mecana Relógio Cuco! Hum, é como o Corujão disse pra gente! Tudo na ilha parou de se mexer! Olhem ali! É o Relógio Cuco! Estão vendo! Tem o ponteiro grande e o ponteiro pequeno! Você não adora os relógios com todos esses números, Rex? Números? Ah, tá, claro! Números são... legais! Ei! Alguns dos números sumiram! Deve ser por isso que o relógio não está funcionando! Acho que não, Maus! Tenho certeza que os números que faltam não são um motivo porque o relógio parou de funcionar! Não? Não! Você deve estar certo, Komodo! Você sabe de tantas coisas! Isso é verdade! Por exemplo... Eu sei que um Mecana Relógio Cuco tem um Mecana Cuco dentro de sua barriga! Então tem um pássaro aí dentro? Nem pensar! Sasquatch! Espera! Os Mecana Cucos têm estômagos muito sensíveis! Passarinho Cuco! Olá! Ai, não! As Mecanaportas! Sasquatch, se abaixe! Abaixar? Ué, eu só bati na porta! Só quero entrar! É o Cuco! São as portas que ele quer abrir! Será que ele diz como consertar o relógio? Não dá! Estão presas! Está tudo bem, Cuco! Nós vamos abrir a porta pra você! Acho que precisamos de alguma ferramenta pra abrir a porta! Ferramenta? Parece um serviço para o... Ai, ah! Comodo! Mecana Engenhoca! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ih, ah! Não! Não! Olha só meu disfarce! Como é que ele foi parar aí? Ahá! Uma Mecana Chave de Parafuso Reta e Forte para o Resgate! Ih, ah! Está na hora da ferramenta! Uau! Sabe, da próxima vez, talvez queira se abaixar. Cuco, Cuco, Cuco! Ah, não! O Pássaro Cuco está voando pra longe! Nunca vamos conseguir que o relógio Cuco funcione se o Pássaro Cuco for embora! Temos que pegá-lo agora! Mas o Pássaro está tão alto no céu, como vamos alcançá-lo? Voar alto é minha especialidade! Unicórnio! Mecana! Voa! A unicórnio é o máximo! É! Aonde você vai, passarinho? Cuco, Cuco! Uma Mecana Árvore de Números? Você me trouxe aqui de propósito? Cuco! Ah! Eu entendo! Você está tentando me dizer que precisamos pegar os números da árvore e colocá-los de volta no relógio, não é? Cuco! Vem! Vamos logo contar para os outros! E qual é o problema? Tá bom, eu admito! Não gosto muito dessa missão porque... Eu... Não sou muito bom com números! E não fica assim! Você dá de 10 em muita coisa! Você é o melhor levantador e cavador! Eu sei, mas tive muita prática fazendo outras coisas! Hum... Talvez só precise de um pouco de prática com números! Olha! A unicórnio voltou! Acho que o Cuco quer que a gente substitua os números que faltam no relógio! Cuco! Essa foi a minha ideia também! Tenho certeza que substituir os números não vai consertar o problema! Eu acho que vale a pena tentar! Mas como é que vamos descobrir quais os números que precisamos? Eu sei! Os relógios têm 12 números! Só precisamos contar de 1 a 12 e vamos saber quais números estão faltando! E conseguir mais prática também! Vou começar a contar! 1... 2... 3... 4! O 4 está ali! E depois do 4 vem... Ah... 5! Ele vem depois do 4! Cucu! Ah, espera um pouco! O 5 não está ali! Não tem o número 5! Mas o 6 está no lugar! E o 7? Fala aí, Rex! O que vem depois do 7? Vai! Ah... 8! Certo? 8! Depois vem o 9! Mas olha! O 9 está faltando também! É! Mas eu vejo o 10! O 11 está certo! Assim como o... 12! Aí, Mecanimais! Estão faltando os números 5 e 9 neste relógio! Mecana, podemos substituí-los? Nós, Mecanimais, podemos! Vamos, passarinho! Vamos pegar aqueles números e consertar aquele relógio! Cinco! Nove! Muito bem! Eu ainda duvido que esses números que faltam vão fazer a diferença! Mas nós temos que tentar! Ninguém é tão alto que alcance lá em cima Alguém é, se ele se esticar Tá legal, eu posso me esticar até lá Sasquatch Mecana, estica Esticado como um grande macaco de borracha Primeiro cinco Agora o nove Pronto, Relógio Cuco Pode começar a funcionar Não está funcionando Eu disse Esses números não são o problema Ah, tá bom Eu acho que estava enganada Hum, tem alguma coisa muito errada Seis, sete, oito Seis, dez Esperem, o problema está nos números Olhem, tem dois números seis no relógio Aquele número nove está de cabeça para baixo O Rex está certo Opa! Seis Nove O relógio está funcionando Olha, está se movendo de novo Conseguimos Maus, tenho que me desculpar com você Os números que faltavam eram um problema Você tinha razão o tempo todo Obrigada, Komodo Mas eu não resolveria sem o Rex Então vocês dois são especialistas em números Mecanimais, missão cumprida Mecana, podemos ir para a árvore de números E praticar a contagem de mais números Nós, Mecanimais, podemos A ilha das Mecanas Uniões Mecanimais, hora da missão Bom dia, Mecanimais Bom dia, Corujão Temos uma missão importante hoje Temos uma missão importante hoje Minha missão Seu destino é a ilha das Mecanas Uniões Mecana Uniões? O que é isso? A ilha das Uniões passa o tempo unindo as coisas em pares Isso parece divertido Eu adoro unir as coisas em pares Oh, o que são pares? Pares são duas coisas que se juntam e são iguais Por exemplo, você tem um par de mãos e um par de pés A minha mão e meu pé fazem um par? Ai! Ah tá! Essa mão e essa mão fazem um par Entendi Mas tem um problema A ilha das Uniões está unindo coisas que não combinam Isso parece muito estranho E é Sua missão é ajudar a ilha das Uniões a fazer as uniões corretamente Mecana, vocês conseguem? Nós, Mecanimais, conseguimos! Tá na hora! Valeu! Chegamos! Ilha das Mecanas Uniões Puxa vida! Tá tudo errado mesmo Uma lente de aumento com uma luva? Eles não combinam A Ilha das Uniões está mesmo confusa Aí, Mecanimais, temos que mostrar ao juntador quais as coisas que combinam de verdade Eu não vejo qual é a dificuldade Viram? O chinelo combina com o patim Ou não? Dá licença, Sasquatch Deixe eu te ajudar Esse é um serviço para minha mente brilhante É preciso ser muito esperto para resolver esses problemas de união Eu não sou muito bom em unir as coisas Não esquenta, Sasquatch Vai pegar o jeito Você acha mesmo? Valeu, Rex! Olha! Um patins Um dado Um chinelo Uma lente de aumento Outro dado Outro chinelo Outra lente de aumento E uma mecana luva voadora Tudo que precisamos fazer agora é juntar uma coisa com a outra Olhem e aprendam Tudo bem, luva Espere só um segundinho aí enquanto eu pego a outra luva Nós nunca vamos conseguir juntar essas coisas se elas ficarem fugindo assim de nós Ah, não dá Quem vai pegar uma luva voadora? Uma luva voadora? Eu sou a mecanimal para esse serviço Unicórnio Unicórnio Mecana, voa! É! É! É um unicórnio demais! Uhul Boas luvas voadoras, unicórnio, você conseguiu Você fez um par e parece que isso deixou a Ilha das Uniões bem feliz Agora temos que juntar o resto Mecanimais, comecem a juntar! Nós conseguimos! Vamos lá, lente de aumento Muito bem, Sasquatch! É! Vamos lá! Isso é o Unicórnio! Galerinha, a gente juntou os chinelos, as luvas, os patins... E as lentes de aumento também O que falta para juntar? Os dados? Precisamos pegar os dois dados Eu não sou rápido o bastante para pegá-los Alguém precisa pegar aqueles dois dados Alguém super rápido Eu sou super rápida Maus Mecana rápida A mãoz é rápida mesmo? Rápida, como um foguete Vocês não vão fugir dessa vez Um par de dados Bom trabalho, Maus Nós juntamos todos os pares Agora a Ilha das Uniões pode ver como se faz Ótimo trabalho Missão cumprida Ah, Rex A mecana luva combina com o mecana chinelo O que está acontecendo? Por que esse juntador está separando o que a gente juntou? Por que o mecana juntador está apertando os olhinhos? Vai ver que ele não enxerga muito bem Tem razão, Sasquatch Ele está forçando os olhos Como a gente pode ajudar? Já sei! Ela precisa de um par de óculos Você tem razão, Grandão Ela precisa mesmo de um par de óculos Mas onde vamos achar um par de óculos por aqui? Essa lente de aumento aqui faz tudo parecer maior É isso aí, Sasquatch Você é brilhante Podemos usar as lentes de aumento para ajudar o juntador a enxergar É uma ótima ideia Se me permite o comentário Sabe, Sasquatch Você foi esperto ao perceber que o mecana juntador precisava de óculos E ao bolar a ideia de que as lentes de aumento iriam resolver o assunto Puxa! Valeu, Komodo! Pronto! Já temos as duas lentes de aumento juntas Só temos que bolar um jeito de colocá-las na frente dos olhos dele Para ele poder enxergar de novo Como vamos colocá-las lá em cima? Para pôr as lentes de aumento lá no juntador Alguém teria que se esticar até lá em cima É! Alguém teria que se esticar até lá Mas quem? Alguém teria que se esticar a beça É! Alguém teria mesmo que se esticar a beça Espere aí! Sou eu! Eu sou o mecânio mau para esse serviço Sasquatch! Mecana estica! Ele estica igualzinho a um elástico Tá funcionando! O mecânio juntador está juntando tudo certinho Ele só precisava das lentes de aumento Bom trabalho, grandão É, você se saiu Muito bem! Não poderíamos ter resolvido esse problema sem você Valeu, Komodo! Se tiver problemas para juntar as coisas de novo É só me chamar Agora que o juntador tem seus óculos novos Vamos olhar pela ilha e achar outras coisas para ele juntar Mecana, nós conseguimos! Nós, Mecanimais, conseguimos! Ilha da Rainha Brilho Mecanimais, hora da missão! Bom dia, Mecanimais! Bom dia, Corujão! Temos uma importante missão hoje Seu destino é a Ilha da Rainha Brilho É lá que os robôs brilho moram E também a Rainha Brilho que voa pelo céu toda noite E ilumina suas asas para que todos vejam Todo mundo faz pedidos para a Estrela da Rainha Brilho É, toda noite eu peço para ser o maior e mais bonito herói que existe E toda manhã o meu pedido se torna realidade Mas há um problema A Rainha Brilho está presa em um horrível arbusto de ventosas A não ser que possam resgatá-la Ela não vai poder brilhar no céu Então não haverá como fazer pedidos nem hoje nem nunca mais Sem pedidos? Nada bom Sua missão é libertar a Rainha Brilho Mekana, vocês conseguem? Nós, Mekanimais, conseguimos! Vamos lá! Vamos nessa! Beleza! É! 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 Chegamos! Ilha da Rainha Brilho Oh! Xô! O que são essas coisas chatas? Esses são os robôs brilho que ajudam a Rainha Brilho Acho que eles gostaram de você Eu é que não sei se gosto deles Estou vendo muitos arbustos de ventosas Mas em qual deles a Rainha Brilho está presa? Olha! Os robôs brilho sabem onde ela está Ali! Aguente, Rainha Brilho O poderoso Sasquatch vai te salvar Sasquatch! Espera! Para! Eu não entraria aí se fosse você Ai! Arbustos de ventosas são muito grudentos Não posso me mexer para frente Nem para trás O que eu faço agora? Eu desisto Os mecanimais nunca desistem Você consegue, Sasquatch Quer saber? Eu não entraria aí se fosse você Os arbustos de ventosas são muito grudentos Eu decidi que eu não gosto muito de arbustos de ventosas Estou contigo, amigo É bem difícil passar por esses arbustos Eu voaria por cima deles Mas todos devem passar pelos arbustos para resgatar a Rainha Talvez a gente possa abrir um caminho até a Rainha Vamos precisar de um arado poderoso Para abrir um caminho através desses arbustos de ventosas grudentos Um arado? Onde a gente arranjaria um arado por aqui? Você disse arado? Esse é um serviço para... Rex! Mecana, força! Muito bem É hora de abrir caminho Para trás Me amarro em ver o Rex empurrando coisas pesadas Ele é forte como um tremendo rinoceronte Pronto, caminho livre Não esquenta, majestade Vamos libertá-lo em um instante O poderoso Sasquatch fazendo acontecer Escrecer Essas ventosas são maiores e mais grudentas que as pequenas Logo vai escurecer Temos que nos apressar Talvez a gente possa usar alguma ferramenta para tentar soltar a Rainha Uma ferramenta? Uma ferramenta? No meio desses arbustos? Ferramentas são minha especialidade Comodo! Mecana Engenhoca! Não! Errado de novo! Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! Ahá! Prontinho! Uma espátula espetacular para o resgate! Está na hora da ferramenta! Eu tenho que ser muito preciso para não machucar as suas asas delicadas! Está dando certo! Boa, Comodo! Uma asa solta, vossa majestosidade! Agora só falta mais uma asa! Hã? Quem diminuiu a luz? Agora eu não consigo ver direito! Como é que vamos soltar a Rainha Brilho se o Comodo não enxerga para trabalhar? E se eu não soltá-la, não vai haver uma estrela da Rainha Brilho! Se eu não puder fazer meu pedido preferido, posso não ser mais o maior e mais bonito herói! Oh! Esse robô Brilho fica jogando luz nos meus olhos! Luz? Vejam, pessoal! Os robôs Brilho estão brilhando! Estão fazendo luz pra gente! Comodo, está bastante claro pra você ver? É, quase! Eu só preciso de um pouquinho mais de luz pra ver perfeitamente! Impossível! Essa é toda a luz que temos! Nada é impossível para os mecanimais! Unicórnio! Mecana! Voa! Vai, Unicórnio! Vai! Meu chifre mágico pode brilhar também! Tá mais claro! A unicórnio é demais! Ahá! Agora eu posso ver perfeitamente! Pronto, Vossa Majestade! Vamos nessa! Aiá! Estou quase lá! Prontinho! Você conseguiu! Ela está livre! Olha! Os robôs Brilho estão felizes por ter sua rainha de volta! Nossa! Ela é tão brilhante! É! A estrela da Rainha Brilho está brilhando de novo! É linda! E tão brilhante! E tão brilhante! Nossa! Mecanimais! Missão cumprida! Quero fazer o meu pedido! Eu primeiro! Eu quero ser o maior e mais bonito herói que existe! Ei! Esse é o meu pedido! Brincadeirinha! Eu quero pedir uma nova engenhoca! Pode ficar com o pedido do maior e bonito! Mecana! Nós podemos fazer pedidos para a Estrela da Rainha Brilho? Nós, Mecanimais, podemos! Ilha da Mecana Coruja da Neve Mecanimais! Hora da missão! Bom dia, Mecanimais! Bom dia, Corujão! Temos uma missão importante hoje Seu destino é a ilha da Mecana Coruja da Neve Onde é quase hora de coroar o novo rei Coruja da Neve Coroar um rei? Isso parece lindo E é, mas temos um problema A primavera chegou cedo na ilha Então todas as decorações de gelo de inverno estão derretendo Mas eles não podem ter uma cerimônia sem as decorações de gelo Se não tiver cerimônia, eles não podem coroar o rei Sua missão é garantir que a cerimônia de coroação aconteça Mecanimais, vocês conseguem? Nós, Mecanimais, conseguimos! Vamos lá! Beleza! Boa! Fica! Chegamos! A ilha da Mecana Coruja da Neve É linda Mas o corujão tinha razão Está tudo derretendo Quem é ele? Essa Mecana Coruja deve estar encarregada da cerimônia Ele parece preocupado Acho que ele quer que a gente não deixe que essas estátuas derretam Mas o tempo quente está derretendo tudo Não podemos mudar o tempo, é impossível Nada é impossível para os Mecanimais Unicórnio Mecana, voa! Ela está usando o seu chifre mágico para congelar tudo Vai, Unicórnio, vai! Está congelado de novo Agora o novo Rei Coruja da Neve pode ser coroado Eu vou pegar a coroa Sasquatch, tenha cuidado Porque o gelo é muito Escorregadinho Sasquatch, cuidado com a estátua da coroação Cuidado, Komodo, o gelo está muito escorregadinho Uhu 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 Ah, não A estátua da coroação está quebrada Ah Talvez a gente possa montar de novo Ou talvez não Vamos precisar esculpir uma nova estátua O que significa que vamos precisar de um novo bloco de gelo Onde vamos achar um bloco de gelo? Uhu 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 Olha, a coruja está apontando para a montanha Talvez a gente encontre um bloco de gelo lá Investigando, Mecanimais Uhu 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 Ele diz que devemos usar esse bloco Eu carrego o bloco Uhu 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 Sasquatch, tenha cuidado Blocos de gelo são muito pesados Uhu 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 Sabia que blocos de gelo são muito pesados? É, eu sabia Uhu 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 De novo? Rápido, pessoal Temos que esculpir uma estátua de um dos blocos de gelo maiores Uhu 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 É muito pesado para o empurrar Uhu Uhu Eu não posso mover ele também Vamos precisar de alguém que é super forte para mover esse bloco de gelo Eu sou o Mecanimal para esse serviço Hex Mecana Força Força Adoro ver o Hex levantar coisas Uhu 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 Uma poderosa picareta de gelo para o resgate Uhu 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 Tadá Agora sim, uma estátua supermaneira do Rei Coruja Incrível, Komodo, está ainda melhor que a primeira Ah, muito obrigado, Hex Uhu 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 O que eles estão esperando? Uhu 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 Vejam, o poderoso Sasquatch! Mecana, estica! Esticado como um macaco de borracha gigante! O rei Coruja da Neve foi coroado! Mecanimais, missão cumprida graças ao Sasquatch! Nem tanto! Ele quer que a gente fique para comemorar a coroação do rei Coruja da Neve! Mecana, podemos? Nós, Mecanimais, podemos! Mecanimais, hora da missão! Bom dia, Mecanimais! Bom dia, Corujão! Temos uma importante missão hoje! Legal! Seu destino é a ilha da Mecana Corrida! É lá que vivem os Mecana Corredores! Isso mesmo! A ilha da Mecana Corrida é uma grande pista de corrida! E os Mecana Corredores estão prestes a ter a sua melhor corrida! Maravilha! Os Mecana Corredores correm por essa pista de corrida fantástica para vencer o troféu do Campeonato Foguete! Nossa! Mas há um problema! Um dos Mecana Corredores quebrou e não pode correr até ser consertado! Que pena! Sua missão é consertar o Mecana Corredor para que ele possa competir na grande corrida! Mecanimais, vocês conseguem? Nós, Mecanimais, conseguimos! Vamos lá! Vamos, Mets! Beleza! Uou! 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 Chegamos! Ilha da Mecana Corrida! Olha! Mecana Corredores! Os Mecana Corredores são voadores incríveis! Você também é uma incrível voadora! Não tão incrível quanto eles! Os Mecana Corredores são mesmo impressionantes! Mas eu me pergunto o que aconteceu com o corredor que falta? Que barulho foi esse? Ele veio daquela direção! É um Mecana Corredor Azul! Oi! Você está com problemas? Se eu estou correto, e eu sempre estou, esse corredor precisa de várias peças novas! Ele tem uma asa rachada, um cone de nariz amassado, e um furo em seu tanque de combustível! Não se preocupe, nós vamos achar novas peças para você, em algum lugar! Talvez a gente encontre alguma coisa nesses armários aqui! Investigando, Mecanimais! Isso! Peças novas! Tinha razão, Maus! Fascinante! Olhem! Sou um Mecana Corredor também! Sascote, não! Segurar um par de asas não vai te ajudar a voar! Comodo, sabia que segurar um par de asas não ajuda ninguém a voar? Fascinante! Legal, pessoal! Hora de colocar as novas peças nesse corredor! Essa asa roxa não encaixa! Hum, que estranho! Exatamente igual a outra asa, mesmo formato e mesmo tamanho! Mas se a asa roxa é igual de todas as maneiras, ela devia encaixar perfeitamente! As duas asas não são exatamente iguais! Elas são de cores diferentes! Verdade! A asa que encaixa é azul e a asa que não encaixa é roxa! É claro! Maus, você é um gênio! O corredor azul precisa de peças azuis! Temos um plano! Vamos achar as peças azuis! Já temos todas as peças azuis! Agora vamos ver se elas cabem! A ponta do nariz se encaixa! O tanque de combustível também! Agora só precisamos daquela outra asa azul! Hum... Tem que estar por aqui em algum lugar! Ali! Eu estou vendo! Mas não dá para pegar! É muito apertado! Ai, meus braços não chegam até lá! Hum... Puxa, que problemão! Quem será que consegue alcançar lá em cima? Talvez alguém com braços que esticam muitíssimo! Calma aí! Eu tive uma ideia! Eu posso esticar e alcançá-la! Por que eu não pensei nisso? Afastem-se! E vejam... O poderoso Sasquatch! Mecana, estica! Esticado como um elástico mágico! Eu consigo! Só mais um pouco! Viva Sasquatch! Isso! Encaixa! Pronto, amigão! Está consertado! Agora está pronto para a grande corrida! O motor dele deve estar enguiçando! Vamos olhar embaixo do capô! Olha como está sujo aí dentro! Não é à toa que o motor dele parou! Se manter limpo é importantíssimo para se manter saudável! Você precisa escovar seu motor toda noite! Tá bom? Ah, não! A corrida já vai começar! E o Mecana Corredor Azul ainda não funciona! Não desista, amiguinho! Nós não desistimos! Só precisamos de uma escova para limpar o seu motor sujo! Acho que eu tenho a coisa certa! Comodo! Mecana Engenhoca! Como é que isso foi parar aí? Uma Mecana Escova de Motor para o Resgate! A hora da ferramenta é a que eu mais gosto! Aia! Ah, prontinho! Limpo e saudável! Olha como ele voa! Vamos, pessoal! Vamos assistir a corrida! Uhul! Agora! Estou tão animado! A corrida vai começar! Ainda não, Sascote! Parece que os corredores estão discutindo alguma coisa! Eles querem que você se junte à grande corrida, Unicórnio! Jura? Querem que eu corra com vocês? Eu não acredito! Eu vou voar com o Mecana Corredores de verdade! Unicórnio! Mecana! Voa! Voa! Olha o Unicórnio voando! Aos seus lugares, preparar já! Vai! Vai, Unicórnio! Olha o Unicórnio! Uau! Eu me sinto incrível! Uhul! Vai lá! É! Vamos participar da corrida! Só Sascote, não! Lembra que você não pode voar! Olha, irmão, eu não sei voar! É, eu sei! Podemos assistir a corrida em vez disso? Nós, Mecanimais, podemos! Vamos! Yeah! Woo-hoo! Yeah! Yeah! Hello!